Se encerra na próxima sexta-feira o prazo de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio. Desde o dia 11 de maio, jovens podem se inscrever no Enem, que esse ano vai contar com a realização de provas virtuais. Apenas os alunos concluintes, ou que já terminaram o Ensino Médio e não precisam do recurso de acessibilidade, poderão se inscrever para realizar o exame virtual. Os computadores para o exame serão disponibilizados nos locais de aplicação, e não será possível utilizar equipamento pessoal. A prova inicialmente marcada para novembro foi adiada após o anúncio do Ministério da Educação. O cronograma de aplicação das provas ainda não foi definido, mas pode sofrer alteração de 30 a 60 dias. Os interessados em realizar o Enem precisam preencher o cadastro no site www.enem.inep.gov.br.participante e pagar os R$ 85,00 da matrícula até o dia 28 de maio. TV Suprem Para uma nova consciência, uma nova televisão. Straight das Para uma nova consciência, uma nova consciência, um sistema de climb